Hoje a parte da debulhação de Tomb Raider 2 correspondente às fases 12 e 13 desse ótimo game. Depositando toda nossa confiança em Lara Croft para encontrar os segredos e prosseguir nesse jogo cheio de desafios. Para quem pegou a debulhação do meio, não se assustem. Prestem atenção nos movimentos de Lara porque a gente vai mostrá-la encontrando chaves e secretas e assim abrindo caminho para chegar ao final de Tomb Raider 2. É bom sair do caminho de uma enorme pedra de vez em quando, né? Dentro ou fora d'água não existe páreo para essa menina no mundo dos games. Ela só se assusta quando cai de grandes alturas. Olha o gritinho. Cuidado com essas portas que se abrem e fecham. Se ficar entre elas, babau. Aí está uma das toras de oração que você deve encontrar nessa fase. Elas serão muito úteis no final. A chave que você encontrou, entra aí. Aí está uma secreta. Na parte de trás da enorme estátua que fica em um dos salões. Cuidado com as lâminas. E você encontra mais uma chave. Vai utilizá-la em seguida. Mais uma. E aí que você usa Rooftop Ski. Ative o switch. Mais um e você abre o alçapão. Recolha as duas gemas preciosas. Você deverá encaixá-las em lugares estratégicos, um pouco mais à frente nessa fase. É hora de subir. Aí está a colocação de uma das gemas. Mais uma tora de oração. Vá recolhendo todas que encontrar. Volte para a imensa estátua, suba em sua cabeça e dê um salto. Esse é o local em que você deve encaixar a outra gema. Vamos lá. A outra secreta está debaixo d'água. Hora de mostrar a força e encontrar mais uma tora. E aí? Esse pedacinho aí é bem complicado. Um passo em paz você já era. Depois da maratona mais uma secreta. É a Verdinha. Olha aí mais uma chave. Encontrou a fechadura certa da mesma cor e mais uma tora de oração. Elas são aquelas toras que os tibetanos giram e ficam cantando mantras. Vocês viram aquele filme com o Ed Murphy? É aquele mesmo, rápido de menino dourado. Pois é, ele faz umas piadas com essas histórias naquele filme. É muito engraçado. Aí está mais uma. E é aí que você deve colocá-las. Depois é só subir e colocar o Seraph. Aquele símbolo dourado, tipo um tridente, no lugar certo. Passamos de fase. Agora voltamos para a neve e já encontramos uma secreta logo no início. Uhum. Ative o switch. E cuidado com o tigrão. O pessoal do Greenpeace não ia gostar nada, nada nesse jogo. Vamos lá, mais um switch. Uhum. Uma máscara tibetana. Encaixa no lugar certo e você abre a grade. Debaixo d'água você encontra outra máscara e deve encaixá-la aí. Acenda um flare quando tiver muito escuro. Armas em punho. Lá vem os mostrengos. Fogo neles. Estamos chegando ao final. Uhum. Mais uma secreta é encontrada. Agora ative mais um switch. Volte para dentro d'água. Encontre esse switch para abrir as portas. E agora cuidado. Um salto para trás faz a bola de neve rolar. Saia do seu caminho. E depois siga pela passagem desobstruída. Assim você encontra mais uma secreta. Desça aos pouquinhos agora. Se cair de uma vez só, babau. Semana que vem, a penúltima parte da debulhação de Tomb Raider 2. Não percam na semana que vem, o penúltimo capítulo da saga de Tomb Raider 2. A debulhação está acabando. É, o programa está terminando e eu queria ler a carta do João Carlos. Eu queria não, eu quero. Eu vou ler a carta do João Carlos e do Murilo. O Murilo é sobrinho do João Carlos e tem 10 anos. Os dois gostam muito do programa e estão perguntando sobre o Game Boy Colorido que a gente exibiu na matéria da Nintendo durante a E3. Olha, o Game Boy Colorido está saindo agora. É um grande lançamento e deve chegar aqui com um preço duas vezes maior do que o preço lá nos Estados Unidos, como acontece geralmente com os produtos da Nintendo aqui no Brasil. É, o preço dele lá nos Estados Unidos deve ficar em torno de 50, 60 dólares. Então aqui ele deve chegar com um preço bem apimentado. Galera, muito obrigado pelas suas cartas. Eu vou deixar aqui o CEP e a caixa postal. CEP é 224-42970 e a caixa postal é 3327. Mãozinha, você voltou da Patagônia, finalmente, hein? Pô, eu estava sentindo tua falta aqui. Pega a carta aí. O cara vai estar nervosa comigo. Acho que ela ficou meio magoada. Pô, Mãozinha, fica assim não.